Música Deixa eu cumprimentar o nosso segundo convidado de hoje, o Arthur Simões. Eu tenho inveja do Arthur, viu? Eu também. Pegou a bicicleta, deu a volta ao mundo. Sensacional o projeto do Arthur, ele vai contar pra gente como é que foi essa aventura toda aqui. Não para porque, pelo que eu percebi aqui, ele não quer parar de pedalar. E aí Arthur, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Patrick. Boa noite a todos. Boa noite. É, continuo pedalando. A maior viagem que você falou foi a volta ao mundo de bicicleta, que eu já fiz faz alguns anos. 46 países? 46 países em 3 anos e 2 meses. Com certeza, claro. Mas isso você já vai preparado, né? Esperando, porque você imagina que de bicicleta isso vai... Seja uma normal, seja uma coisa corriqueira até, né? Tentaram roubar a tua bicicleta, por exemplo? Sabe que não? Roubaram peça, assim. Até que não era, era bonita, era uma bela bicicleta. Olha aí, Arthur. Vamos ver a bicicleta. Vamos ver a bicicleta. É uma bela bicicleta. É, a gente vai contar já já aí. E 300 quilômetros é bem tranquilo, né? Ah, tranquilíssimo. Qual a coisa que eu digo? A volta ao mundo teve praticamente 40 mil quilômetros. Quanto? 40 mil. 40 mil quilômetros. É, mas lógico, dividido, né? Qual que é a... A circunferência do Equador? 29 mil. 29 mil? Se eu não me engano, se eu não me engano, posso estar falando bobagem. Você tem um bagageiro ali na bicicleta também, né? Isso, é ali que eu levo as bolsas, porque não dá para levar nada nas costas. Por quê? Então... Ah, se você fizer uma... Lô nas costas, é? Ah, dá. Lô nas costas, enfim. Você vai criar vários problemas ali com esse peso, porque eu pedalar... Nada, nada, nada. Nada, nada. Teve uma época que eu tentei pedalar com uma bolsa que era bem baixo aqui e mesmo assim gerava problema. Então, não dá para pedalar com nada. E você tem bolsas... Eu tinha bolsas aqui, que são os alfoges, né? Traseiros, os... Os quê? Alfoges. Que é o mesmo nome daquelas bolsas que colocam em cavalo. Sim. Então, eu tinha os alfoges traseiros, os dianteiros, tinha uma bolsa de guidão, onde eu ia com a câmera, iPod, né? Para ouvir uma música, alguma coisa assim. E daí também tinha um saco de dormir. Tinha a minha casa, né? Eu tinha 30 quilos e nesses 30 quilos tinha saco de dormir, fogareiro, barraca, ferramenta da bicicleta, roupa de frio, roupa de calor. E se for o pneu? Eu já tinha também, eu tinha a câmera reserva, pelo menos umas duas ou três. Que vai embrulhadinha, assim, igual a futebol, né? É, na verdade, é pequenininho, né, a câmera. E daí eu trocava. Então, acho que ter essa noção da manutenção da bicicleta é essencial, porque você no meio de um... Lá no meio do Saara, na África, esquece bicicletaria, né? No meio do Saara, você pedala no meio da areia? Não, não, tem estrada, mas tem estrada que atravessa o Saara, né? Então, você não tem nada. Em que lugar você tá? No Sudão. No Sudão. É. É um lugar super ameno, tranquilo. Bem tranquilo, no Sudão. Bem tranquilo. Não tem terrorista, não tem ninguém querendo matar ninguém. Eu acho que já pedalou o mundo inteiro aqui e continua pedalando. Aliás, vamos contar como é que o pessoal faz pra participar. Você montou um concurso cultural no Facebook, é isso? Sim, sim, essa é a última viagem. É a mais recente. Essa que você falou que foi moleza. É, foi mais tranquilo. Eu quero que você fale do futebol como cartão de visita também. Mas vamos falar do Facebook, depois você fala do futebol aí no mundo todo. É, agora é uma coisa nova, até. Eu tô participando de um concurso, fui convidado pelos hotéis Hudson. Então, pra participar desse concurso, eu pedalei de Aracaju até Maceió. Você ficava viajando o mundo e dormindo em Hotel Hudson, é isso ou não? Não, mesmo. Essa época ainda não. Então tá. Isso é novo. Ah, não é fácil, caramba. Toma banho. Ah, tranquilo, com a mão na boa. Nem levaria barraca, né? Nem precisaria. Não, mas na volta ao mundo, ia ficando em qualquer lugar. Agora é uma proposta nova, até, onde as pessoas podem acompanhar a viagem pelo Facebook. É uma fanpage que tá lá, Destino Radisson. Todos podem curtir e também dar o palpite. Isso que é o mais legal, né? Então, elas vão acompanhando a viagem através dos vídeos e vão imaginando em quanto tempo eu pedalei, quanto tempo eu levei pra chegar em Maceió. E tem uns desafios no meio do caminho também, que as pessoas vão descobrindo e vão tentando acertar. E elas podem ganhar presente, é isso? Isso, elas podem ganhar uma estadia. O grande prêmio é uma estadia mais longa no Radisson, com passagem aérea e tudo. Opa, epa. É, isso vale a pena. No Radisson, o que você quiser. É mesmo. Eles tem lá na Colinésia. Já tem até um, viu? Eu acho que... Tem que ver. Eu acho que é só no Brasil, viu? Já só no Brasil? É, esse concurso é só aqui. Tá ótimo. Mas também dá... Tem na Chapada dos Viadeiros? Tem que ver, tem que ver no site. Eu tô louco pra ir pra Chapada dos Viadeiros. Boa pergunta, viu? Mas eu sei que tem alguns concursos também no meio, tem alguns desafios e a pessoa pode ganhar também outras estadias, outros prêmios. Tem diversos prêmios, então... Agora, conta aí pra gente. O pessoal já tá convidado, o endereço tá aí, ó, pra tentar adivinhar seu tempo, né? Exatamente. Vamos lá nos trajetos aí, só não pregar interesse. Mas tem que pedalar, hein? Ah, tem que pedalar. Ah, eu, pode pedalar deitar, não embronta o leite-sol do... Ou você, ou você... Velotron, velotron, velotron. É assim, velotron. Ó aí, ó. Tem algumas soluções, hein? É, né? Ou você vai lá no Destino Redson, né? No Facebook, tenta adivinhar os tempos do Arthur. Eu pedala. Ó, mais ou menos 20 por hora. 20 por hora. Eu pedalava, na minha viagem da Volta ao Mundo, mais ou menos uns 100 por dia. 100 quilômetros por dia. Cara. Às vezes um pouco mais, na altitude um pouco menos. C, C. Caraca. É. Cara, agradeço. Tem alguns ciclistas que você é fã, assim, que você curte? Tem alguns. Eddie Merckx. Então, tem alguns... Vai, Lance Armstrong, né? Lance Armstrong. Pô, como não, né? O cara é um exemplo de superação, mais que ciclismo. Tem alguns brasileiros também, que são exemplos, né? Márcio May. Tem algumas... Alguns ciclistas famosos. As referências. É, algumas referências. Murilo hoje, né? Murilo Ficha, nosso grande... Sim, muito bom. Grande ciclista de estrada do Brasil. Como é que chama? Murilo Ficha. Murilo Ficha. Que chega vendo só. Eu quero agradecer a visita do Arthur Simões, que segue pedalando aí pelo mundo. A gente vai sempre acompanhando. Obrigado, viu, Arthur? Pô, eu que agradeço, Patrick. Quem quiser acompanhar também, eu até deixo o meu site, que é atursimões.com.br. Arthur é com TH. Arthur com TH. Que são as novas aventuras. Daí já, além da fanpage do Hudson, me acompanhar com as novas viagens, os novos projetos. Bacana. Muito legal. Vou dar uma olhada sem falta. Obrigado. Obrigado.